Agora a gente segue falando de economia, de um assunto muito importante que às vezes passa despercebido, principalmente pelos consumidores finais. A reforma tributária, que é o processo de mudança na forma como os impostos são cobrados ou administrados pelo governo para beneficiar de forma econômica ou social a população. Para saber um pouco mais sobre essa nova reforma tributária, a gente conversa agora com o Rogério Moura, que é especialista financeiro. Rogério, seja muito bem-vindo ao Jornal Cultura, primeira edição. Eu queria que você começasse explicando melhor o que é a reforma tributária e depois que você falasse quais os impactos dela no nosso orçamento enquanto consumidor final. Muito bom dia a todos. Bem, a reforma tributária é algo que vem há décadas tentando ser aprovado pelo Congresso Nacional. Então, o que é exatamente de uma forma bem coloquial a reforma tributária? Ela tem o objetivo de simplificação dos tributos. Então, hoje no Brasil nós temos mais de 92 tributos. E a grande complexidade das legislações faz com que haja uma dificuldade muito grande, até com a própria empresa, para poder operar toda essa legislação. E, de fato, o que vai ocorrer nesta reforma que é a PEC 45, que é a proposta de emenda constitucional? Ela unifica cinco tributos. Dentro desses tributos nós temos impostos, que é o IPI, nós temos o ISS, que é do município, temos o ICMS, que é do Estado, e temos algumas contribuições, que é o PIS e a COFINS. O objetivo é unificar, ou seja, somar as alíquotas do tributo para que possa haver uma cobrança simplificada. Lembrando que será criado, tipo o modelo do Mercosul, que nós temos hoje, que é o IVA. Só que no Brasil nós teremos o imposto dual. Então, será desmembrado em dois tributos, que será o CBS, que é a Contribuição sobre os Bens e Serviços, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, a reforma tributária, ela traz esta simplificação, esta unificação. E é importante ressaltar que ela não tem o objetivo de reduzir carga tributária. Ela tem o objetivo de simplificar o processo que nós temos hoje, devido que nós temos um emaranhado número de legislações para que nós possamos estar atentos a toda essa legislação. Hoje, ela vem para simplificar o processo, mas ela acaba pesando um pouco mais para o consumidor final e para o empresário? Perfeita pergunta. Quando nós unificamos os tributos, nós temos que ter uma alíquota. É aí que está o grande X da questão. Porque na unificação dos tributos, eu vou ter que somar para não haver perda de arrecadação. O problema é que nós estamos aí, e no Mercosul, que é o espelho, nós temos aí em média 10 a 15% de IVA. E aqui no Brasil, nós teremos em média 27,5%, que é a unificação desses tributos. Então, a carga tributária, em alguns setores da economia, possa ser que haja um aumento dessa carga tributária, em outros não. Então, tudo vai depender agora das leis complementares, que vai ser enviado após a promulgação da PEC, que é justamente a emenda constitucional, a alteração na Constituição. E agora vai existir os projetos de legislações complementares. E nesses projetos, que vai ter a alíquota efetiva desses dois tributos que serão criados, que é o IVA e o IBS. Já roda muito pelas redes sociais. A gente sabe que quando tem essas mudanças na legislação, começam a surgir também muitas fake news. Já apareceu aí, a geladeira vai ficar mais cara por conta do tributo, os empresários vão ter que pagar mais. A gente acabou de exibir uma reportagem mostrando que a cesta natalina desse ano está um pouquinho mais cara. Tem impacto tributário em cima de tudo isso? E como que funciona na prática? Perfeito. Na prática, o que nós temos hoje sobre o consumo é o ICMS. A nossa alíquota do Estado é de 19%. Alíquota somente do ICMS. Com a unificação dos tributos, nós teremos todos os tributos. União, no que se refere aos tributos federais. Estado, no que se refere ao tributo do Estado, que é o ICMS principal. E nós temos o município, que é o ISSQN. Então, a unificação, ela vai sobre o preço, que é uma outra coisa importante, que nós teremos, o IBS e o CBS, sobre a não cumulatividade. Representa dizer o quê? Que ela vai estar no preço do produto. Ou seja, aquela alíquota de R$ 27,5, para que eu possa compor um preço de um produto, eu vou ter que acrescentar, eu como empresa, naquele valor para repassar o consumidor. Hoje, isso é separado dos tributos. A unificação vai fazer com que haja um único tributo neste preço. Poderá haver aumento de carga tributária. É por isso que nessa própria proposta de emenda constitucional, existem alguns setores da atividade econômica que nós teremos uma redução de 100%, que é justamente o setor da cesta básica. Ou seja, todos os produtos da cesta básica, estabelecido por lei complementar, não haverá a incidência desses tributos. Serão zero a incidência. E outros setores, infelizmente, haverá incidência. A gente falando de tributo, a gente está no momento em que Belém está vivendo uma imersão de novos empreendedores, até por conta da COP30 que vai acontecer em 2025. Para essas pessoas que estão entrando no mercado do empreendedorismo, isso traz um impacto? Muito boa pergunta. Porque nós precisamos entender que a proposta de emenda constitucional da reforma tributária, ela não será implementada de imediato. Vai existir um período de transição. E é um período longo. Nós vamos nesse período de transição até 2033. Então, nós começamos esse processo em 2026 e ele será gradativamente implantado. Até que nós possamos ter aí a reforma totalmente implantada em 2033, onde nós vamos substituir realmente os tributos. Vou dar um exemplo rapidamente aqui de como será essa transição. Nós temos hoje 19% de ICMS. Nós teremos, a partir de 2027, 18% de ICMS, 1% do IVA, que é, no caso, os dois impostos. E, gradativamente, no outro ano, teremos 17%. E, assim, nós vamos reduzindo o ICMS e vamos aumentando o IBS e o CBS. Até que nós possamos chegar nos 100%, que é o momento de transição. Muito obrigada pelas informações preciosas que você trouxe para a gente hoje aqui. Certamente vamos continuar conversando sobre esse assunto em outro momento. E eu já conto com a sua participação por aqui. Eu que agradeço.